Quero se amar, e desligar, o bem estarão, a não sofrer meu amor Quero se amar, o sonho de Deus, e solidão, foi minha maior missão E sempre de ser, um homem feliz, eu te amei, como jamais senti, tudo bem assim Amor eu senti, amor eu senti, senti, e ainda sinto Mas, a minha lágrima é o meu ser, a minha voz não tem que se liberta Pois não fui amor, não fui amor, o vento vai trazer você pra mim Vai trazer, vai trazer mais, a minha lágrima é o meu ser, a minha voz não tem que se liberta Pois não fui amor, não fui amor, o vento vai trazer você pra mim E sempre de ser, um homem feliz, eu te amei, como jamais senti, tudo bem assim Amor eu senti, amor eu senti, senti, e ainda sinto Mas, a minha lágrima é o meu ser, a minha voz não tem que se liberta Pois não fui amor, não fui amor, o vento vai trazer você pra mim Mas, a minha lágrima é o meu ser, a minha voz não tem que se liberta Pois não fui amor, não fui amor, o vento vai trazer você pra mim Essa noite eu sonhei com você E queria ver mais que você Acredito que já você é meu, e a minha voz é meu, e a minha voz é meu Tá ficando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas, a minha intenção eu tô Eu não sei o que aconteceu Mas, a minha intenção eu tô Eu não sei o que aconteceu Mas, a minha intenção eu tô Eu tô confuso no que dou fazer Ou eu tô Amém. 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 Amém.